Esse tipo de controle, vamos decorar assim, já que é o professor, atenção, atenção que isso é importante, sabe qual que é o controle da informação que o Lula quer? Hoje, no máximo, quatro famílias devem os meios de comunicação, o controle é esse, tira dessas famílias e democratiza. Você quer ter um meio de comunicação online, virtual, tudo bem, mas vamos ver então, tipo, vamos dividir a fatia do bolo, é uma coisa boa, não é controlar a informação, embora ela tenha que ser controlada, discurso de ódio também, mas não é nada de comunismo que é o que os bolsonaristas começaram a fazer. Controlar a informação é isso, democratizar. Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso ficar o presidente. Tem leis de que eu não posso ficar o presidente. Eu não posso falar que o presidente é isso ou aquilo. Vai de novo no cu, cara, se eu posso tentar. Eu não posso ficar o presidente. Isso é verdade, cara. Tem limite. Tem limite. Bolsonaro incentiva a violência. Bolsonaro é racista, preconceituoso, misógino, homofóbico, E pegou Deus Usando nomes de Deus em vão Ele não tem moral Primeiro ele tem que resolver a sua sexualidade Entendeu? Ele é um homossexual que não se assume Ele não é cristão